Hora que hoje tem lã no motel, então bora ir desligando o PC e ir jogando tudo dentro do carro Primeira coisa foi buscar um amigo meu, e já fomos logo indo no mercado comprar alguma coisinha pra comer E buscar um cabo de internet gigante que a gente tinha precisado E sem muita demora já fomos direto pro motel, que eu nunca tinha ido antes E a primeira vez que eu fui foi pra jogar videogame Primeira coisa que eu já fui fazendo foi encher a banheira d'água E aí tava os dois cabos, felizão Depois eu já fui logo montando meu setup, vai ser aí na beirada da banheira E liguei o globo pra dar um clima de lã Setup do cadufu nesse cantinho aí, e o meu nesse outro aí Os gabinetes foram botados os dois no chão na beirada da banheira A internet, a sorte que eu tinha regalinha com a camareira Aí foi só passar o carro pela boqueta pra ela engatar no roteador do motel E aí eu trouxe um roteador pra usar como RAM pros dois PC E então já bora ligar as máquinas E nós já tava empolgadão pra jogar E a sorte que eu tinha ligado da água morna, então já foi mais fácil de entrar dentro da banheira Aí é só se posicionar e bora jogar O meu setupzinho na beirada da banheira ficou desse jeito aí, ó Primeiro jogo que a gente jogou foi Overcooked, abri uma tela live Pra não perder mais essa, já segue aí pra garantir Aí logo depois pra dar uma relaxada, eu já fui logo ligando a hidromassagem E aí já fomos jogando o Hotlink mais confortável Eu também tentei jogar um pouco de CS, mas com um pouco mousepad era muito difícil E depois de tudo, paremos pra se divertir um pouco com as espumas E isso aí foi sacanagem Então a gente já foi esquematizando tudo pra ir embora, porque é por hora Dei uma olhada no cardápio e olha eu vim que barato que é Depois já fomos logo pedindo pra camaradas que ia escutar nosso Hotlink de pocket E também fui...